Todo mundo tá ligado que os grandes craques um dia vão se aposentar e quando esse dia chega para os fãs mano é terrível, você sempre imagina que ele poderia jogar ao menos mais uma temporada, foi o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho e tantos outros craques mundo afora. Mas hoje no Rumo ao Estralato do Péz estamos com o Lionel Messi, aos 50 anos de idade chegou a hora para o ET pendurar as chuteiras, mas aí eu te digo, o que será que acontece se na partida de despedida, onde tem aquelas cutscenes todas maneiras do jogador se despedindo do time, indo no túnel de acesso ao gramado tristão da vida, ele jogar a partida e simplesmente arrebentar. Ah, meter muitos gols, dar muitas assistências e fazer com que sua cabeça e a do time que ele tá jogando pense, mano, pode jogar mais uma temporada, vamos cancelar essa aposentadoria, vai lá arrebenta e joga ao menos mais um ano. Será que isso é possível? A gente já fez um experimento uma vez com o CR7 e coisas cabulosas aconteceram, agora é a vez de ver com o Lionel Messi. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações, me siga no Instagram e sem enrolação, hashtag partiu. Quis o destino que o Lionel Messi chegasse ao New Old Boys para fazer sua despedida. Como eu disse, 50 anos e olha o overall dele como despencou. Tá com 77 e o normal era 93 e a previsão é que ele pode chegar até 53 anos, o que deixa a gente com uma brecha para tentar burlar essa inteligência artificial da Konami. Estamos aí no campeonato Argentina e na Copa vamos simulando até chegar na reta final e vamos ficar de olho também para ver se o Messi, mesmo com 50 anos e 77 de over, ainda possa marcar gols e dar assistências. Eis que com o Messi com 50, o Messi, o Neymar foi eleito bola de ouro. Começou o campeonato argentino, o Messi jogou sua primeira partida, mas não fez gol e teve uma nota bem baixa, 5.8. Já na Copa Argentina ele fez a estreia, jogou com 4 gols para o Nil, ele fez 2 e deu uma assistência, simplesmente arrebentou no jogo. No entanto, o time foi eliminado na segunda fase para o Vélez, agora só sobrou realmente o campeonato argentino. Bola de ouro foi para o Neymar e o prêmio The Best para o Lewandowski. E o Messi sim, mano, recebeu o prêmio de Rei da América, o melhor da América do Sul. O time caiu para a quarta posição, mas ainda está no bolo pelo título e o Messi já fez 6 gols em 11 jogos com uma assistência para 51 anos de idade que ele completou agora. É o máximo que o jogo permite, mas a gente vai tentar chegar mais. O Nilce venceu o Boca Júnior, mas o Messi está cansando, não está conseguindo jogar todas as partidas e o time está na oitava posição. Já está chegando a reta final e ele tem 8 gols e 2 assistências. E cara, olha que doido, o Messi está na seleção mundial, mesmo com 50 anos, 51 anos de idade. E na verdade era só aquilo mesmo, o campeonato se encerrou e a gente já vai para a partida homenagem que é contra o Boca. A partida de despedida do Messi. O time do Nils não jogou a Libertadores da América, só ficou na Copa Argentina e na Liga. E o Messi na Liga foi o 11º na artilharia com 7 gols, mesmo assim ficou na seleção dos melhores do campeonato e do mundo. Se o Cristiano Ronaldo ver isso, mano, ele vai ficar pistolaço. Na moral, porque ele já reclama demais dos caras beneficiarem o Messi aí no Bola de Ouro e no The Best, agora ele com 51 anos na seleção do mundo. Vamos lá para o jogo de homenagem, vai ter muitas coisas que aconteceram aqui, como o rei da América que ele conquistou, vai nos dar uma chance de conseguir renovar mais uma temporada. Ele já está dando entrevista e está dizendo que está se sentindo bem, é a partida de despedida, porém a cara de bravo dele, parece que ele realmente quer continuar. Está ele aí, deram a número 13 para o Messi, é sacanagem, tinha que ser a 10. Mas ele está com a 13, está entrando aí no túnel de acesso, já está chegando próximo ao gramado, sozinho, cabisbaixo, pensando na carreira toda que ele fez e pensando em continuar. E a torcida aplaudindo o Messi, cara, ele vai chegando a campo, o estádio está lotado para essa partida homenagem. Se eu não me engano, todas as outras que a gente fez, cara, não tinha a torcida lotada, sempre tinham espaços aí no campo, me corrijam se eu estiver enganado. Mas está aí o Messi, a 13 que arrebentou, eu tinha que ter pedido a número 10 para ele. Ele está pedindo incentivo do time, da torcida, aplaudindo todo mundo, parece que realmente quer, mano. E a gente vai jogar, vai meter muito gol nessa partida, são 7 minutos, mas deixamos no nível mais fácil. Olha, bola rolando, ele está jogando aqui pela direita, já pediu bola e vamos disparar, mano. Vamos dar passes também, é claro, e tentar fazer mais gols. Até a primeira, o Messi passou, pediu no corredor, marcação veio, tá, Belinha Marota, recebeu o Messi para soltar a bomba e fazer uma zero. Lionel Messi, está ele aí, cara, comemorando 3 minutos, primeiro gol. Boca Juniors empata o jogo, mas aí tanto faz, a gente estava na barreira e a bola não foi em cima da gente. Tem bola, tem bola, é só lançar. Lionel Messi, chegou na boa, vem na cara do goleiro para tocar na saída e fazer o segundo dele. 2 a 1, New World Boys, 2 do Messi. Aí o Messi fez embaixadinha, uma lambretinha, outra embaixadinha no talento. O E.T. ainda domina das paradas, vamos chutar de canhota, ele ainda bate bem também. Aí tem bola, Messi pede, domina, faz o terceiro e que pancada, moleque. 3 a 1, já tem o hat-trick do E.T. que foi para a galera e dizendo, tô maluco. Deu beijinho aí para a câmera e tudo mais. Outra bola lançada, posição legal do Messi, vem goleiro, vem goleiro, vem para tomar, vem para tomar, cara. Ele não quer, véi. Ah, ele não vem para tomar drible ou tomar outra coisa de cobertura. Messi de novo, quarto gol. Já no segundo tempo, Messi dá o tapa ali, quem sabe a assistência. Vai, mano, vamos tentar dar um passe. Ah, o maluco não veio, então toma a bola na rede. É o quinto do Nils, o quinto do Lionel Messi. Messi, dominou o Messi. Vamos, cara, pelo menos uma assistência a gente teria que dar ali para ficar equilibrado. Aparece o maluco, toma, mas ele é muito ruim, véi. Os companheiros de ataque do Messi não ajudam. Só lançar, bebê, só manda. Vai, Messi, vai, Messi, agora. Assistência na área, olhou, tocou, vai e faz, ele não faz. Volta de novo, bateu, rebote é nosso, está valendo tudo isso. O Messi briga, o Messi dá assistência agora. Sim, mano, na bacia das almas, sexto gol, primeira assistência dele. Vai acabar o jogo, ó, o Messi brigando ali, tentando uma bola, tomou. Na boa, véi, não tem falta. Está com o ET, dá o tapa ali, escora. Vamos, vai, 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 mais uma assistência, a bola bem, já trava e não rebote. O cara chuta para fora. 6 a 1, mano, 5 do Messi, uma assistência. Realmente uma partida monumental aí, a despedida dele, que pode ser cancelada, caso uma atuação dessa aconteça. É o que a gente espera e que alguns inscritos já me comentaram lá no Instagram. Vamos ver se vai dar bom, véi. Está aí o Messi, ó, tem um cameraman filmando ele. Vai ter aquela cutscene de despedida. Mas a gente quer ver depois disso se vai ter continuação realmente ou se vai acabar realmente por aqui. E agora é o seguinte, ó, a partida acabou e vai ter descendo os créditos aqui, mostrando toda a carreira do Messi. A gente vai acelerar porque a gente quer ver após isso se realmente pode ter uma continuação, algum jeito ou não. E acabou, manos, ó. Último dia da temporada, leva um tempão para passar os créditos ali da história do Messi. E está ele com uma outra camisa, cara. Uma camisa branca, acabou em um piscar de olhos, ele está dando entrevista sobre a sua carreira, mano. E nele ali embaixo está a torcida triste com a saída de Lionel Messi após confirmação de aposentadoria. Então aparentemente, ó, está neutro ali, ó. Não dá para avançar, só dá para ver os dados dele, informações e tudo mais. Mas não tem a possibilidade de ir para a próxima temporada. Ah, e aproveita e confira um dos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Com certeza você vai curtir demais. Tamo junto, é nóis.